Quero aqui saudar a superintendente do exercício, né, Jorivano, da Polícia Federal, a qual eu saúdo todos os outros componentes da mesa, porque hoje aqui, essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, nesse belo projeto de trânsito, de educação de trânsito, que é a frente da Polícia Rodoviária. Então, saúdo a senhora, em nome de todos da mesa, saudar os profissionais de educação do município de Macapá, aqui presentes, justificar a ausência da maioria dos nossos professores, principalmente das escolas participantes do projeto, porque nós iniciamos as nossas aulas ontem, então ficaria muito difícil a gente fechar a escola, paralisar, para poder trazer todo o corpo de docentes nossos para vir aqui estar presentes. Mas, temos as nossas representações aqui, então quero saudar todos os nossos profissionais de educação, não só do município de Macapá, mas também do Estado do Abapá, que estão aqui presentes, parceiros também desse grande projeto. Dizer da nossa satisfação, porque eu entendo que tudo passa pela educação. A gente não tem nada que não passe pela educação. Eu costumo dizer que os maiores projetos políticos que eu vi em certa época de candidaturas à presidência da República, foi o senador, hoje o senador Cristóvão Alvaro, que quando ele disse isso, que o maior projeto dele seria para a educação. Porque tudo passa pela educação. Nós que estamos aqui, se não tivéssemos a educação, nós não estaríamos aqui. Mas, infelizmente, não é dado o valor necessário a esse importante setor da sociedade, de formação da sociedade. Porque nós temos hoje, para aqueles que não sabem, o trânsito, o acidente de trânsito, marca mais do que a AIDS. E isso não é divulgado. Mas a gente vê no dia a dia, acidentes de trânsito. E aonde nós vamos começar a mudar isso? É na educação. Porque é com a criança, é com o jovem que nós vamos formar. Nós, adultos, é muito difícil. Aí é com a imposição. É com a luta, é com a prisão. Então, é dentro dessa área que se resolve muito com a questão do adulto. Que é difícil mudar hábitos da sociedade. Eu lembro muito, e aí eu quero ressaltar, até que antes de eu ser promotor de justiça, eu, como uma pessoa dentro do meu carro, e um estrangeiro, um melga, e ele entrou no carro, na cidadezinha do interior, que eu morava em Minas Gerais, ele entrou no carro e logo colocou o cinto de segurança. Logo quando começou a obrigatoriedade de usar cinto de segurança. E ele entrou no carro, já ia colocar o cinto, eu virei para ele e falei, ei, cinto de cinto, nossa, aqui nós estamos no interior da polícia, aqui não se incomoda com isso, não. Eu falei, mas eu não estou colocando cinto de segurança para a polícia, eu estou colocando cinto de segurança para a minha segurança. E aí eu fiquei totalmente sem graça. E daí para cá, nunca mais deixei de usar o cinto de segurança. Então a gente vê a importância disso, de você não ter a consciência de que a segurança no trânsito é só para você ou para você não ser multado. Porque o primeiro papel da polícia é educativo, depois o parte, o punitivo. Então a educação está em tudo. E se nós começamos um trabalho como esse projeto, eu fiz em outros projetos. O DETRAN do Estado também tem um projeto muito bom. A CETEMAC, a nossa companhia de trânsito municipal, também tem projetos voltados para essa educação da juventude, dentro das escolas. Mas um projeto de uma grandeza como esse, ele representa muito mais, contribui muito mais, para que a gente possa realmente formar as nossas crianças, que vão crescendo, virando cidadãos, mas com a consciência da importância da segurança no trânsito. Então eu quero parabenizar mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal, que nós somos parceiros, já é o quarto que o município participa. Começamos com outras escolas. Hoje, esse ano, já aumentamos o número de escolas participantes. Temos, logicamente, algumas falhas que nós precisamos corrigir da nossa participação dentro do projeto, dentro desse festival. Mas, infelizmente, recursos, hoje, estão sendo contingenciados em todo o Brasil. Infelizmente. Mas, nós vamos estar presentes com o nosso pessoal, a vida dos professores aqui, ela é suprida com a ida da Polícia Rodoviária dentro das nossas escolas, dentro de palestras, enfim, dentro das atividades que serão desenvolvidas durante esse projeto. E nós somos parceiros e queremos estar. Eu acho que nós temos, cada vez mais, que fortalecer tudo o que é de parceria para a educação, principalmente na educação infantil, na educação fundamental, que é onde a gente forma caráter, ajuda, juntamente com a família, a formar o caráter das pessoas. Então, eu acho que é uma importância. E eu, como hoje secretário de Educação, e há muito tempo como promotor de justiça, sempre trabalhamos nisso. Fortalecer aquilo que pode evitar aqueles problemas que a gente tem. de violência, a violência também está presente dentro do trânsito. A gente vê pelos noticiários quantas pessoas, às vezes, matam no trânsito, não na batida do carro, mas numa infração, numa fechada, numa não sei o quê, o cara sai bravo e, às vezes, está armado e mata por causa de um problema de trânsito. Então, isso é educação de trânsito. Agora, como eu falei, começa na criança, na juventude, é um papel. Assim, eu acho que deveríamos criar, dentro do currículo escolar, principalmente na educação infantil, em volta de sempre, e no fundamental, uma disciplina que pudesse cuidar, que pudesse alertar, uma disciplina que nem retrovasse, mas que desse informação obrigatória. e vamos trabalhar na grade curricular do município. Para as questões de cidadania, para as questões de combate às drogas, da consciência do que é as drogas, dos males que as drogas trazem, e também, logicamente, essa educação no trânsito. Então, nós somos parceiros, quero deixar aqui claro a nossa vontade de sempre incentivar isso, dizer e pedir desculpas à não presença do nosso prefeito, Lécio Luiz, que, infelizmente, por compromissos em Brasília, que o chamou às preces, justamente para falar de recursos que nós estamos trazendo para o município, teve que se ausentar, mas deixou aqui, pediu que eu dissesse a todos, pedisse desculpas e dissesse a todos que a Prefeitura do município de Macarvá é parceiro e sempre estaremos juntos nessas ações que trazem benefícios para a sociedade. Então, muito obrigado a todos, um abraço e um bom encontro para todas as atividades que serão desenvolvidas. Um abraço. Obrigado.